Celebramos a memória de Santo Antônio. O padre Antônio Vieira, famoso orador português, diz que Santo Antônio fez muito bem de nascer num lugar, Portugal, e morrer em outro, na Itália, em Pádua, porque é assim que faz o sol. O sol nasce num lugar e morre no outro. Porque Santo Antônio foi escolhido por Deus para ser luz do mundo. Porque exatamente é esta a vocação da pátria portuguesa. Portugal é chamado de Lusitânia. Lusitânia de luz. É a terra da luz. E de todos os reinos da terra, Portugal foi o único que foi fundado pelo próprio Deus. O reino de Israel foi fundado por Deus, mas a contragosto. Deus não queria dar um rei para eles. Mas o povo esperneou e Deus, meio contrariado, escolheu um rei. No entanto, o reino de Portugal foi fundado pelo próprio Jesus. Quando Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal, estava na sua tenda, lendo a Bíblia e lendo exatamente a passagem de Gedeão. Gedeão foi um sujeito, lá do livro dos juízes, que conseguiu vencer uma guerra com pouquíssimos soldados. Quando ele sai da sua tenda, Afonso Henrique tem uma visão. E ele vê nada mais, nada menos do que o Cristo crucificado. Jesus aparece para Afonso Henrique com as suas cinco chagas de crucificado. E essas cinco chagas até hoje estão nas quinas de Portugal. O brasão de Portugal possui o sinal das cinco chagas de Cristo. E Afonso Henrique, então, diz para Jesus ousadamente. Afonso Henrique estava lá com uma pequena tropa portuguesa. Do outro lado tinha cinco exércitos de árabes, mouros. É evidente que a desproporção os portugueses iam levar uma surra. Afonso Henrique disse para Jesus, Jesus, para que é que se aparece para mim? Para mim não preciso, já tenho fé. O senhor devia, se o senhor quer uma sugestão, respeitosamente, aparece lá para os árabes, aí eles se convertem e eu não preciso morrer com a minha tropa. Jesus diz, eu apareço aqui para fundar para ti um reino. tu vencerás a batalha e teus soldados quererão proclamar-te rei. Aceita? Aceite ser rei. porque eu irei fundar o teu império e tu levarás o meu nome a povos estrangeiros. O reino de Portugal foi fundado para levar a luz da fé a povos estrangeiros. O padre Antônio Vieira diz então que Santo Antônio como todos os doutores da igreja como todos os pregadores da igreja é luz do mundo por graça mas por ser português é luz do mundo também por natureza. Porque o português foi feito para o mar o português foi feito para levar a fé aos quatro cantos do mundo. E assim Santo Antônio joga-se ao mar para evangelizar a África. Deus o coloca como evangelizador da Itália da Suíça da França e como grande evangelizador e luz do mundo Santo Antônio converteu os hereges que não acreditavam na Eucaristia. Converteu-os através de pregação de milagre e de santidade de vida. Por isso hoje veneramos esse santo português Santo Antônio de Lisboa porque ali nasceu Santo Antônio de Pádua porque ali morreu. e queremos sobretudo louvar o fato de ele ter cumprido a sua missão e a sua vocação portuguesa. Porque embora Santo Antônio não tenha vindo evangelizar por estas bandas foi esta vocação que fez com que em nossas terras nós tivéssemos a fé santíssima de nossa Mãe Igreja. Porque tantos portugueses como Antônio se lançaram ao mar para levar a fé para dizer como diz Camões dilatar a fé ao império por mares nunca dantes navegados é que nós aqui estamos hoje agradecendo a Deus por esta grande vida luminosa Santo Antônio luz do mundo. P instagram E sejam 10 20 20 22 22 23 22 22 23 24 23 24 24 35